A destituição do poder familiar é o processo que ocorre quando se verifica que uma família não consegue garantir as condições mínimas necessárias para uma criança. Nestes casos, elas são retiradas de suas famílias biológicas e encaminhadas para adoção. O processo judicial que trata do assunto é complexo. E, por isso, a Associação dos Magistrados Catarinenses criou um guia que detalha o que o juiz considera quando julga estes processos. Nesse processo, o magistrado vai avaliar as provas, vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir os pais dessa criança, vai solicitar informações da própria rede de proteção, se for necessário. Também estudos psicossociais que são feitos pelo setor de serviço social forense. Se for o caso, também há nomeação de psicólogo para a realização desse estudo. Faz-se audiência para ouvir todos e o Ministério Público e também os pais têm o direito de produzir provas nessa audiência, trazer testemunhas. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maior parte destes processos envolvem situações de negligência, abandono, dependência química ou violência no ambiente familiar. Nesses casos, os juízes analisam em primeiro lugar as alternativas para resolver a questão dos pais. Enquanto isso, a criança envolvida fica afastada da família, em uma instituição de acolhimento. Em último caso, após esgotadas todas as tentativas de retorno dessa criança ou do adolescente para a casa dos seus pais, ou para a família extensa, o que seria a família extensa, os avós, os tios, os primos, esgotadas todas as tentativas, é que então se prolata uma decisão, uma sentença de destituição do poder familiar. Então, é uma decisão que é muito embasada, muito fundamentada, e existe um sentimento até de perda mesmo para o magistrado quando não se consegue que essa criança retorne para o seu convívio materno, paterno, seu convívio de origem, porque é lá que ela deveria estar. O guia criado pela Associação dos Magistrados Catarinenses procura explicar esses detalhes com perguntas e respostas acessíveis ao público em geral. O objetivo é esclarecer para a população como funciona o processo de destituição do poder familiar. Se esses processos de infância, eles tramitam em segredo de justiça, então o magistrado não pode se manifestar, especialmente para poder preservar, então, a própria criança ou o adolescente que está envolvido nesse processo. Em razão disso, a versão que é apresentada nos meios de comunicação é uma versão unilateral. Então, o que a população acaba sabendo é apenas a versão de um dos lados, embora tenha esse cuidado todo com o processo.